As doenças inflamatórias do intestino são doenças crónicas do tubo digestivo, sendo que as mais importantes são a doença de Crohn e a colita ulcerosa. Geralmente, as doenças inflamatórias do intestino são diagnosticadas em doentes jovens, podendo impactar as relações pessoais e profissionais, visto atingirem os doentes na sua fase de vida mais ativa. Não se sabe a causa exata das doenças inflamatórias do intestino, sendo consideradas doenças mediadas pelo sistema imunitário, cuja incidência tem vindo a aumentar em todo o mundo. Ter um familiar afetado é o principal fator de risco para desenvolver uma doença inflamatória do intestino, embora apenas 15% dos doentes tenham história familiar positiva. Os sintomas mais comuns são Diarreia crónica, que dura mais de um mês, dor abdominal e perda de sangue pelo ânus. Pode também haver perda de peso, fadiga, atraso de crescimento nas crianças, anemia, dores e inchaço nas articulações, entre outros. É frequente haver um atraso no diagnóstico que pode ir até 2 anos e que adia o início de tratamento eficaz, podendo levar a doença mais complicada. O diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais implica a combinação de dados clínicos, laboratoriais, imagiológicos e a realização de uma colonoscopia com biópsias. Atualmente não existe nenhuma medida preventiva aprovada para as doenças inflamatórias do intestino, mas uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável sem tabaco tem benefícios em todas as esferas da saúde. Não existe cura para as doenças inflamatórias do intestino, mas existem várias opções de tratamento, como medicamentos amino-salicilatos, imunossupressores e fármacos biológicos. O objetivo do tratamento é devolver a qualidade de vida aos doentes e permitir que possam ter uma vida normal e sem restrições. Não chega atrasado ao diagnóstico para o bem da sua saúde digestiva.